Música 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 Tá aqui, Jorge? Tá aqui? Eu não sei não, moleque Eu pego o susto de roda Essa caixa não tem nada aí, não, tá aí? Calma, calma, pega o rotilho Abaixa a boca, Jorge, fica parado, Jorge Todo mundo segura as pernas Fica parado, mano, fica parado As pernas, todo mundo segura Abaixa direitinho agora Ó, a mão aí, o bote Vai, tem, põe lá, tá aí Ó, é todo o nome pra fora Pra fora, assim, certo, o gus? Assim, ó, não, pra fora, assim, ó Certo, ó Quero ver o Barça, ontem o Cristiano Ronaldo já saiu fora, Real Madrid já saiu fora Hoje saiu o Barça, né? Não, o Barça não, o Barça acho que... Agora, né? Agora, né? Já ganhou o Diogo, ganhou 1x0, né? Ah, não, empatou 1x1, né? Não, empatou 1x1, né? Ó, não precisa fazer agora, né, peixe? Creu todo dia Quem fechou, se for? Creu todo dia, fala aí Isso aqui tá mamarão pro pessoal que encerrava Aqui lá vai correr, né? Aqui dentro da casa lá foi foda, hein? Dinhos, pode deixar o balão sair, depois a salta aí Tá vendo? Se lá no peão lá, se fosse eu e o Thaíque tivessem colocado, eu não tava torto Tá vendo? Dá uns balão daqui, ó Você não tinha ouvido isso não? Não, percebi que não Aqui é a planinha, legal 10 metrinhos no cantinho ali, ó É Ó a guia 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 E aí Ó a guia Ó a guia Viu, cara? Viu, cara? Viu, cara?